Oi meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o ASMR de Skincare da minha rotina noturna. Então vamos lá, eu tenho alguns sabonete líquidos que eu uso, eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando recentemente, é esse aqui da Vigil, que é o Norma Terme, pele oleosa acneica. Como eu tenho comentado aqui com vocês, depois que eu coloquei o Tio, a minha pele ficou bem oleosa, com mais espinhas, mais acne, então eu estou tendo aqui uma rotina de Skincare bem regradinha, para conseguir manter essa oleosidade. Tem um outro sabonete que eu gosto muito, só que ele já está acabando, que é esse aqui da Lodge, eu usei, eu acho que é um pouquinho melhor que esse da Vigil, mas como eu já tenho esse da Vigil, e esse está acabando, eu vou usar o da Vigil para acabar de vez. Eu deixo esse aqui aqui no banho, porque às vezes, quando eu preciso tomar um banho mais rápido, ou não sei, quero uma coisa mais rápida, eu faço mais que quer mesmo aqui na água do chuveiro, mas que eu sei que ela é muito indicada, porque não é muito bom. Ah, um pouquinho mais quente, né, para pele oleosa, mas eu também uso esse aqui para a região aqui do colo e para as costas que eu estou vendo com algumas espinhas. Esse Tio está bem complicando a minha vida, mas tudo bem. Ah, eu tenho esse outro sabonete, que eu levo em viagens, também gosto dele, mas eu levo mais ele em viagens, o tipo de lê pequenininho, o café é melhor na bolsa. Então, vamos começar. Outra coisa também que eu faço agora à noite, é lavar meus cílios. Aqui dentro tem sabonete neutro de olho azul, e o pincel que eu usava para lipar meus cílios caiu aqui dentro. Olha que maravilha. Já tentei tirar várias vezes, mas não estou conseguindo, então estou esperando acabar um pouquinho para conseguir tirar. E aí eu uso esse pincel aqui, ó, para lavar, e eu vou mostrando para vocês. Aí eu vou começar agora com, por a minha faixinha, mas antes fazendo o colo aqui no meu cabelo, para lá. E aí eu vou pegar a faixa que eu pôr aqui no cabelo. Agora vamos lavar o rosto e o começo, umedecendo o rosto. Com ele úmido, eu pego o meu sabonete. E aí eu vou espalhando tudo o rosto. E aí eu vou pegar a faixa que eu pôr aqui no meu cabelo. E aí eu vou pegar a faixa que eu pôr aqui no meu cabelo. E aí eu vou pegar a faixa que eu pôr aqui no cabelo. Agora que o cílio está um pouco mais suído, eu vou lavar eles como que eu faço. Eu vou pegar a faixa que eu pego aqui. Eu pego aqui, mergulho o sabonete, põe um pouco de água. E eu esfrego aqui a raiz De cagarzinho Mas é mais pra limpar mesmo a raiz Aqui dos cílios Aí ó, agora que eles até deformam a esponha Eu tiro na água Passo bem devagar A toalha Os cílios ficam todos assim Mas depois que seca fica melhor Agora a gente vai pro outro olho Bem, lavando bem É muito importante Encher as salsinhas Então vou fazer isso Todos os dias à noite Encher isso bem Ai, isso, esse Ai, agora Puxa água E a toalha E a toalha Ó, eu estou ajeitadinha assim nos cílios Mas depois que ele secar Eu penteio e fica tudo certo Ai, agora eu vou pro banho, né E ai eu tomo banho do queijo pra baixo Pra não molhar o uso Porque o olho já tá limpo Ai, depois eu vou pra parte 2 Do skincare da noite E ai eu já mostro pra vocês Então agora eu vou tomar banho Banho tomado Agora Eu vou passar A minha água Pincelar Eu gosto bastante aqui Isso aqui da L'Oreal Que ela tem um efeito mate Que ela é pra pele Me está oleosa Ai, eu pego no outro Não é só Mas quando eu faço Eu vou passar Eu vou passar Ac thanks E depois eu vou passar Na minha água Então eu vou passar Eu vou passar E aí eu vou passar E aí eu vou passar O que eu vou passar então eu vou passar Essa comunica Então eu vou passar Aí eu vou passar É que hoje até que tá limpa, mas tem esse que só é um pouquinho sujo, mesmo depois de ter que ir ao lado do rosto com essa banhante facial, assim ó, vou pentear meus cílios eu vou pentear meus cílios eu pego umas gotinhas e espalho no rosto inteiro e também minha vitamina C da Pizzum Skincare eu tenho cupom de desconto, tenho amado o saldo vitamina C, ele deixa a pele muito gostosa, ele tá muito uniformizada, tenho amado o saldo vitamina C, tem vários benefícios pra ele eu vou deixar aqui também o meu cupom de desconto pra quem tiver interesse então, primeiro eu passo o meu sério e aí eu espero secar um pouquinho, mas que você vai pegar um pouquinho e aí eu vou pro meu, pro minha vitamina C troquei de blusa porque eu tô com frio, o meu pijama de frio tá lavando então, coloquei uma blusinha só de frio mesmo pra dormir com ela agora eu vou pro meu produtinho aqui de rosto, o meu sério por vocês aqui, aí eu pego ele ele lente bastante, então assim, um piquinho, a gente já consegue espalhar bem no rosto aí eu pego um pouquinho aqui, aí eu pego mais um pouco e vou estourando em torno ao composto aí agora na testa, mais um pouquinho, assim Ele já está secando Mas eu vou esperar a secação um pouquinho mais Para eu passar a minha vitamina C Agora eu vou passar a minha vitamina C no rosto Eu estou gravando esse vídeo no dia seguinte Que eu comecei a gravar o SME Por isso que minha sobra se levanta diferente Agora ela está feita e com ena Porque onde eu acabei esquecendo de gravar para vocês Essa parte da vitamina C Então hoje eu estou gravando essa parte E aí como eu falei para vocês Eu uso essa vitamina C da Psyo Skin Care Eu tenho gostado muito dela Eu estou sendo faz mais ou menos um mês já E eu sinto que no rosto também mais o reformizado Algumas manchinhas até diminuíram Ele dá um glow assim para a pele Mas enfim né Vamos passar Já estou até aqui deitada na cama Bem relaxada Vamos passar Vamos passar Esse produto Rende muito bem Nossa Ele é tão gostoso Acho que ele é mais Ai E foi Aqui Passando Em todo O rosto Para o rosto Para não me ensinar A passar o creme assim Debaixo Para cima Mas eu só esqueço Senão eu falo que é bom Por conta da circunção Pronto Agora Vocês estão não me vendo Mas eu já estou aqui deitadinha para dormir também Estou com sono Mais Então A Seus Seus Veja Cope o corpo vai lá embaixo até terminar e é isso meninas espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou se inscreva no canal e até o próximo vídeo boa noite para vocês